Brincadeiras com bola Alerta Uma criança joga a bola para cima e grita o nome de um amigo. Quando este amigo pegar a bola e gritar Alerta, as outras crianças tem que ficar com estátuas. Quem estiver com a bola, dá três passos e tenta acertar alguém. Se conseguir, a criança que foi acertada sai da brincadeira. Múmia em ação Um participante vai jogando a bola para o outro e ninguém pode deixar a bola cair. Quando uma pessoa deixa a bola cair pela primeira vez, ela fica doente. Se deixar cair uma segunda vez, ela morre. Na terceira vez, a pessoa vira a múmia. Quem vira a múmia tem que pegar a bola e tentar acertar algum participante. Se ela acertar, o participante que foi queimado sai da brincadeira. Se errar, quem sai é a múmia. Quem ficar por último, ganha o jogo. Bola de gude Três tentativas Os participantes Os participantes espalham as bolinhas de gude em um triângulo feito com giz. Faça uma linha no chão, distante das bolinhas. E cada jogador terá três bolinhas na mão para acertar as gudes do triângulo. O participante ganha a bolinha que acertar. Brincadeiras cantadas Vivo Morto Panela de pressão Ou pipoca Ao gritar vivo, as crianças devem continuar de pé. Morto As crianças se abaixam Panela de pressão Giram E pipoca Pule Ganha quem for o último a não errar. Corda Brincadeira rápida e muito divertida. Você precisará de apenas uma corda e muita energia. Gire a corda em volta do corpo. E quando a corda estiver perto do chão, pule. O legal é que se você errar, sempre terá a chance de voltar e tentar quantas vezes você quiser. Divirta-se. Amarelinha Para começar, basta desenhar no chão dez quadrados conforme a imagem. As crianças devem fazer uma fila. E a primeira atira pedra na casa de número um, seguindo todo o caminho até o céu. Ao chegar ao céu, a criança precisa voltar para pegar a pedra com um pé só nas casas simples ou com dois pés nas casas duplas. Quem completar o primeiro jogo, ou seja, quem alcançar o céu, ganha. E a primeira atira pedra na casa de número um, seguindo todo o caminho até o céu.